Ei, você sabia que o nome Clara é tipo um raio de sol em forma de nome? É isso mesmo. Galera, esse nome é tão iluminado que parece que vem diretamente do céu, como um presente dos anjos. Mas pera aí, que eu vou te contar a história por trás desse nome que é pura luz. Então, segura essa informação porque a viagem no tempo vai começar. Olha só, o nome Clara tem uma origem lá no latim, claros, que significa brilhante ou famosa. Imagina só Clara, você é tão brilhante que até o nome te homenageia. Mas não é por menos, né? Quem conhece uma Clara sabe que tá lidando com uma estrela de verdade, alguém que brilha por onde passa. E aí, vem a parte mais legal. O nome Clara é tipo uma inspiração, porque ele tem uma conexão forte com a claridade, com a luz que ilumina o caminho. E olha só, na tradição cristã, Santa Clara é tipo a Rainha das Claras, conhecida pela sua bondade e generosidade. Ou seja, ter o nome Clara é tipo ter um superpoder de fazer o bem por aí. Então, se você conhece uma Clara, já sabe que tá lidando com alguém que é mais radiante que o sol no verão. Mais famosa que a Beyoncé e mais generosa que o Papai Noel na véspera de Natal. Resumindo, o nome Clara é tipo o brilho nos olhos da vida. O nome que todo mundo quer ter ao lado. E aí, você conhece alguma Clara? Comenta aqui embaixo e bora espalhar essa luz por aí. comenta aqui. Obrigado.